Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, prazer, meu nome é Lívia e pra você que já me conhece, já é inscrito aqui, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Bom, como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu vou gravar um vlog, hoje o dia vai ser bem corrido, bem agitado, inclusive daqui a pouquinho eu tô indo numa parceira nova minha lá do Instagram, a Angela é uma solterapeuta. E chegando lá eu mostro um pouquinho pra vocês de como vai ser esse processo, conto pra vocês um pouquinho do que é a maçoterapia e bora comigo! Já estou aqui na Angela, já fizemos a nossa ficha e eu tô simplesmente apaixonada. Ela vai falar um pouquinho pra vocês o que é a auriculoterapia, que é o que a gente vai fazer hoje, e vai falar pra vocês um pouquinho do trabalho dela. Olá gente, tudo bem? Sou a Angela Turquete, maçoterapeuta aqui da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Então, a maçoterapeuta, ela visa trabalhar com o equilíbrio tanto da parte física, tanto da parte emocional. Então, a gente fez uma ficha de avaliação, pra conhecer um pouquinho melhor a Limeira, saber como que é a questão das dores, a parte emocional, pra gente conseguir fazer um tratamento mais eficaz, tá? Em relação à parte da auriculoterapia, é um tratamento através da orelha, que pode ser feito com várias esferas, desde cristais, sementinhas de mostarda ou até mesmo com agulha. E ela vai trabalhar com alguns pontos específicos. Então, trabalha com a parte de ansiedade, preocupação, intestino preso, estômago, dores físicas e toda a parte emocional também. Então, fica uma dica aí, venham conhecer meu trabalho e espero que vocês gostem. Bom, já saí da Angela, tô indo pra Pira, na casa de um amigo da minha amiga. Vamos almoçar lá, porque já estou com fominha. Vamos passar no shopping também, dar uma voltinha e eu mostro o truadinho pra vocês. A moça tem o dia de hoje, nada que te faça. Nossa, tá muito bom. De verdade. Só mais barato também, né? Muito bom. Sofrência de cada dia. Meu, eu já tenho só que eu sei o óculos, o óculos dos dois mil, se as pessoas vão achar que eu tô... Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar. O lookinho de hoje, que eu não mostrei pra vocês, tô com esse cropped com abertura nas costas. Essa saia maravilhosa da Farm, com essa jaqueta amada na cintura e o meu Birkin, é um ótimo, maravilhoso. Estamos indo pra algum lugar que eu não sei ainda, e depois vamos no shopping. Nós viemos pra uma praça, ficamos um tempinho aqui até o shopping abrir. Fiz algumas fotos, vou colocar aqui pra vocês verem e também vou postar no meu perfil do Instagram. Então, se você não me segue, já é uma boa oportunidade pra você me seguir e ver as minhas fotos por lá. Tô bem bolada porque a gente foi no shopping e o shopping estava fechado. Gente, deixa eu contar o que aconteceu. A gente foi no shopping e chegou lá, o moço falou assim Ô moço, depois que entrou a quarentena, o shopping tá fechado. Aí eu, ah, legal. Aí eu falei assim, mas eu quero ir no Starbucks. Aí ele falou assim, não, tá fechado. Aí a gente passou no drive do Mac. E aí a gente ganhou um lanche de graça. Eu tô jogada. Gente, eu tô falando muito sério. A gente comprou duas batatas e aí veio uma batata e um lanche. Que, inclusive, é o meu preferido. Esse filme é muito bom, juro. Ele tem a Netflix. Ele chama O Homem Perfeito. É muito, muito bom. Se meu personal e meu nutricionista souberam que eu tô comendo tanta porcariada essa semana... Realmente. E agora em casa eu tô indo treinar. Esse é o look de hoje. Tênizinho. E pra quem não sabe, eu faço funcional com personal duas vezes na semana. Peguei do treino e tinha duas pizzas me esperando. Uma salgada e uma doce. A pizza lá do Nova Castelli. É de uma pizzaria daqui da minha cidade. Que eu tenho parceria. É muito boa. A gente pediu de portuguesa. E olha só como eles são extremamente caprichosos. Ó. Esse daqui é o arroba deles. E eles mandaram também o abrotinho de Kit Kat. Tudo, tudo pra mim. Porque essa pizza é muito boa. E hoje já é um outro dia. Eu tinha me esquecido de gravar a finalização. Eu cheguei tão cansada que eu simplesmente capotei. Mas é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter vários outros vídeos assim. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação. Pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês serem notificados. Tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.